Vem um pin aqui ó Que botou para entrar-me? Ai sim, me trova que eu posso andar no swing Ai, me trei de uma façada Dia 3 de novembro, amigo DJ Morty de uma façada Eu não abro o qualco boquelo, o qualco bom merece-lo, o qualco bote-me em pé Uma noite de alegria, o gocho canto, eu rai doce Botei, ah, botei, a ver doce Como é que está? Até vega, até vega, até vega, vega, vega Até vega, até vega, até vega, vega, vega Até vega, 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 vega Cu diploma de mimam Até vega, 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 vega Cu diploma de mimam Mita, cusa, vai a goza, mita, cusa para sabor Mita, cusa, vai a goza, mita, cusa para sabor Mito um gay, papi fama Uno que me llega, me te pone trama Y era o más subida, viva a cama Dale mucha cu banana Porque beber limbo nada Me no papia, nada, nada Hai, tu rei de satisfabia